Infelizmente ela morreu afogada, a Vave Maria, Júlio. Na noite de ontem, após cair uma cisterna lá na cidade de Belém do Brejo, aqui na Paraíba, de acordo com a polícia, a menina de um ano e quatro meses estava em casa com a família, lá na rua São Sebastião, quando acabou caindo no reservatório sem que ninguém percebesse, ô meu Deus do céu, vai. O hospital regional de Guarabira deu conhecimento ao delegado oportunista da distinção de uma criança do sexo feminino. Próximamente um ano e quatro meses que havia chegado ao hospital, conduzida por seus pais, numa situação de óbito, possivelmente decorrendo de afogamento. As equipes foram ao município de Belém, no local indicado pelos genitores da criança, onde constatou a existência de uma cisterna na frente da casa. A cisterna estava destampada. Estão sendo colhidos os depoimentos de familiares. Obviamente é uma situação que causou um clamor no município, em específico aos pais, haja vista a idade da criança. Eu estou constatado que no imóvel, além do casal e a criança vítima, existem também outras duas crianças. As investigações prosseguem, para saber se de fato foi uma morte decorrente, um acidente ou não. Eita, meu pai do céu, eu não tenho um pra comentar esse caso, viu? Chega pra cá. É...